O ministro da Saúde Alexandre Padilha explicou no programa Bom Dia Ministro como vai ser a seleção dos médicos que devem se inscrever até o dia 25 de julho no programa Mais Médicos. Até o dia 25 de julho estão abertas as inscrições para os médicos. Os médicos que atuam aqui no Brasil podem se inscrever. No ato de inscrição o médico tem seis opções de municípios. Ele faz a opção para cada um desses municípios pela região, se está na região amazônica, na região nordeste, se é uma capital, se é uma região metropolitana, se é área de saúde indígena. Ele faz possíveis opções. Paralelo a isso, os municípios vão se inscrevendo e depois do dia 25 de julho sai a primeira lista de inscrição dos médicos. Se o médico está em dúvida ainda nesse momento, não sabe se quer participar do programa ou não, ele pode deixar para se inscrever depois do dia 25 de julho, só que só entrará na segunda lista, que vai acontecer no final de agosto. E assim vai, o fluxo vai ficar contínuo, para que a gente confie que jovens e experientes médicos brasileiros vão querer ir trabalhar na periferia das grandes cidades e nos municípios do interior. Assista também no youtube.com barra tvnbr.